Uh-uh-uh, yeah-yeah Ah, sete estrelas no pi Vem que sai na longa música Uh-uh-uh, oh yeah-yeah Mano estudo na casa Quando eu tô em casa sentado As carotas já me ligam Me perguntam se é de Deus aonde Eu tenho saudade, mas de ti Quando eu tô em casa sentado As carotas já me ligam Me perguntam se é de Deus aonde Eu tenho saudade, mas de ti Mas para de me ligar Para de me ligar Lá da rua Tenho medo Minha esposa Sabe eu sou casaca Me liga esta hora Eu quero é ser mulher Mulher em casa Uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh Ué-uh-uh-uh Minha esposa em casa Uh-uh-uh-uh Quando eu tô em casa sentado As carotas já me ligam Me perguntam se é de Deus aonde Eu tenho saudade, mas de ti Quando eu tô em casa sentado As carotas já me ligam Me perguntam se é de Deus aonde Eu tenho saudade, mas de ti Para de me ligar Para de me ligar E chequei no chequei la cani Lá u lá u é nimi O cala kami fa o tu mani Mi te jempa, mulher Mi te jempa Mi te jempa Mãe, que pereleño Aqui em uera, utiana Nero, a quem pere a sol O que é que mãe, mulher Sapej, mulher Mulher, ué, ué Mulher, a quem anda maio canto de beriá Quando eu tô em casa sem dado As carotas já me ligam Me pregunto se de Deus aonde Eu tenho saudade mais de ti Quando eu tô em casa sem dado As carotas já me ligam Me pregunto se de Deus aonde Eu tenho saudade mais de ti Alô, sabe mulher Teste em base Sou caçado Temos filhos Mãe, não Ah, não Mãe Mãe Mãe, saíte igual Ame Pois sou nono, é botulinho, o misto da Penny também Quando eu tô em casa assentado, as carotas já me ligam Me perguntam se é de trás aonde, eu tenho saudade mais de ti Quando eu tô em casa assentado, as carotas já me ligam Me perguntam se é de trás aonde, eu tenho saudade mais de ti Quando eu tô em casa assentado, as carotas já me ligam Me perguntam se é de trás aonde, eu tenho saudade mais de ti Quando eu tô em casa assentado, as carotas já me ligam Me perguntam se é de trás aonde, eu tenho saudade mais de ti